Galera, os caras já deram a nossa base aqui ontem E eu tô aqui pra reforçar, mano Vou tentar pegar os itens pra reforçar essa base, mano O servidor vai dar wipe em um mês, beleza Mas a gente não pode tá perdendo item assim não Porque quando você vai pra treta não tem arma, entendeu? Eles quebraram meu portão aqui Não foi nem o portão, foi a parede aqui lateral E eu vou refazer ela, vou tentar fazer uma parte a mais em cima pra ficar difícil da galera pular Eu vou atrás dos itens agora porque não tem nada Tem uma cidadezinha aqui na frente Que era no caminho de lugar 1 Que eu vou ver se eu acho alguma coisa de prego O que eu encontrar pra construção já vai ajudar bastante Pra quem não sabe a história dessa basezinha aqui Esse servidor aqui é o servidor que eu faço live de segunda a sexta E a gente tem uma basezinha pra guardar as armas, entendeu? E os caras raidaram ontem, cara Eu tava com muita arma lá, tava com grana E nós perdemos tudo, né? E eu tenho que reforçar lá pra galera não pular mais uma vez E pegar tudo de novo, né? Aqui você pode raidar com a marreta O marretão se demora 15 minutos pra acabar o portão Ou C4 Então eu colocando lá uma parte Naquele muro que eu mostrei pra vocês Uma parte mais alta Vai ficar ruim deles pular Porque pro portão é muito difícil de pular, entendeu? Eu tô com o pleito guardado aqui nas minhas coisas, cara Porque eles levaram a minha storage box Levaram tudo, mano Não tem onde eu guardar meus itens A sorte que eu tava com esse colete na mochila Que eu peguei lá em lugar 2 Então se você quiser acompanhar direitinho Como é que a gente mantém essa base aí É só entrar No canal A partir das 9h, 9h30 De segunda a sexta Que você vai ver nossa live Ah, cara Encontrei a storage box, ó Agora foi bom porque Eu coloquei um monte de item Que eu tava na minha mochila Que não tem onde guardar Eu coloquei de volta Aqui nessa storage box E vou com a mochila bem vazia Que é pra trazer o máximo de item possível Ah, tiroteio aqui embaixo, mano Tomara que não deu de cara com nenhum clã Vamos completar a munição aqui E vamos Voltar à busca Antes de subir Vou dar uma olhadinha aqui Ah, tem mochila Nem que eu poderia levar essa mochila e guardar, né Depois eu passo aqui Eu tenho que achar também onde tem Planks Eu vou precisar de bastante Tem um cara ali, ó Para desgraça Eita, mano A minha bala não saiu, não Puta merda São dois caras Tô falando Me acertou Caramba Acho que a bala não saiu, cara Bugou na planta Eu não vi ela acertar em nada lá Nem atrás do cara Tá me vendo ainda, mano? Ainda bem que não sangrou, ó Só Só baixou a vida Eu tô lento só, né Caramba Caramba, rapaz Eu não vi Não vi a bala bater lá atrás do cara Entendeu? Quando você erra, você vê a bala batendo na árvore Ela não saiu E olha que não tem nenhum galho na minha frente mesmo Se esse cara ruxar pra mim Eu tô ferrado, mano Lento com a metade da vida Mesmo a metade, né? Quando fica 50% a vida fica branca Deixa eu pegar a couve aqui Eu não tenho nada pra aliviar essa Aliviar essa lentidão, mano Não tem um pen killer Eu até tinha, né? Mas os caras levaram Se é que eles vão ruxar Eu tô com um pinto de 60 aqui Com 41 balas na M16 Não tô vendo nada não, mas Vai que eles vêm, né? E a vida demora a subir, cara Pelo amor de Deus Eu tô escutando Sabia que eles iam ruxar em mim Morreu Vou vazar que tem outro Errou Ficando o R e o pinto não saía Porque esse pinto está sentindo e buga Ele não sai da arma Você tem que fazer Como eu fiz agora pra poder recarregar Vazar, mano Que eu tô lento Eu tive sorte Se o segundo cara Me acerta ali Eu teria morrido Um pouquinho longe agora Vamos ver se eu acho esse cara Ó, a vida chegou em 50% Tá pra correr um pouquinho mais rápido Arruinou minha mochila, cara Tenho certeza que arruinou Eu acho que o que me salvou foi o plate, cara Mano, eu vim subindo aqui pelo mapa Pra ver se eu encontro Item de construção, cara E tá difícil Eu tô chegando quase no lugar 2 E não encontrei quase nada, mano Tô precisando de arame, de prego Tá ou assim, cara Eu não quero ir na Trader, não Porque tem muito camper Ir lá agora, cara Aí ia ser muito arriscado, entendeu Meu foco é construir aquela parede Olha só que base bonitinha Acho que já tentaram raidar, ó Escada bugada, ó Isso não pode, mano Isso é contra as regras Os caras são osso Acho até que já raidaram a base do maluco aí Vamos pra frente aqui Tem um porto perto de Lugar 2, perto do Mercado Negro Que pode ser que lá tenha alguma coisa Encontrei uma marreta Essa marreta aqui serve pra raidar a base Encontrei alguns itens também Já tô voltando O Mercado Negro fica aqui nas minhas costas E eu tenho que ter muito cuidado Porque aqui é lugar de camper, filho Terra de camper Olha só, cara Chapa de aço Mas não dá pra levar, não Dá pra levar, não Aqui na frente é o aeroporto É que eu tenho que ter cuidado mesmo O cara vai no TC Eu tô sem óculos de visão noturna Eu vou dar uma paradinha aqui Esperar amanhecer E vou lá no porto Que eu tô falando pra vocês Ver se eu acho esse arame, mano O porto é aqui embaixo já Ó, esse lá na Black Não nela, mas lá no caminho Cara, eu não queria tretar não Com ninguém aqui Não, mano Lobo Poxa Se eu for atirar aqui Eu vou chamar a atenção, cara Mas eu vou ter que matar Pelo menos um lobo desse Não matou Tec do sabota Tive que me matar, cara Se eu não tivesse matado os lobos Eles iriam me atacar Ia ser pior E o pior que eu não posso nem Ficar com couro Porque a minha meta aqui É achar esse bendito prego Galera, acabou a live aqui Eu voltei com esse boneco aqui Pra tentar Terminar Eu tenho que catar plank Pra completar Que é o que tem aqui não é suficiente Eu vou na sala de vizinha aqui Ver se eu encontro A madeira que eu tenho aqui Só dá pra construir Essa parte aqui do Do portão que Da porta que eles destruíram, né Mas A parte de cima não vai dar, cara Zumbi chato, mano Pelo amor de Deus Dos garotos Dos garotos aqui, meu irmão Foi tudo pro Brecht também, ó Esse aqui era do Felipe Do Celeste Tava cheio de coisa Vou ver se spawnou Que tem aqui nessas casinhas Ah, cara Dois caras campeões Da saída da base, mano Covardia Ai, caramba Que covardia, mano Deu tempo nem reagir Olha o zumbi indo atrás deles, ó Achei um SKS com mira Só não tem muita munição Mas Vai ter que ser com isso aqui mesmo Uma panela, ó Vamos logo comer Vamos sair aqui Eu tô achando que esse plank Que spawn é aleatório, mano Ontem tava cheio de plank Aqui na frente da nossa base Secundária Não tem mais nenhuma Lá na base da gente Primária, né Que é aqui Raidado Também não tem nada Na madeireira Também não tem Caramba, bicho Tá osso, hein E os caras atirando pra cá Por isso que eu não entrei de cara ainda No guindacho também não tem madeira Eu tenho certeza que eu vi os caras atirando aqui Eu vi os caras atirando aqui, mano Eles estão por aqui ainda Ó Tem um lá na frente da escola Ó o cara que me matou Dois pelados, ó Mesmo o cara que me matou Atirou ali atrás Ele matou Estônia com essa Armadeira Essa AK-12 Três caras Não, eu vou atirar neles, né Eu tô com pouca munição Eu vou só segui-los Eu acho que foram os caras Que morreram Ué, não passaram, não? Ah, passaram agora Cadê o terceiro? Só passaram dois aqui Ah, tá vindo por último Ó, vai subir O que que estão fazendo dentro dessa casa, mano? Será que tem arma deles lá? Ah, tá vindo por último Um saiu Pegou outro Vou entrar na casa também? Ué, mano, por que esses caras estão dentro dessa casa? Os três caras nasceram agora Estão conversando Estão conversando Opa, tá armado Não mais Tava armado, mano Vamos dar uma volta aqui Que eu não sei se os outros dois também estão É, na cabeça assim A SKS mata de boa Pior que eu tenho que achar uma mochila, cara Para carregar os planks Ele estava com uma saveja nas costas Que é uma dose Só de um tiro Poderia ser isso que ele estava falando Eu não escutei direito Cadê os outros dois? Cadê os outros dois? Vocês estão vendo, mano? Como é difícil Ah, caladinha aqui Não, tem perdão não, mano Morreu não, tá? Pelado, dois tiros de SKS Não morreu Agora morreu Você é louco, mano? Ele corre assim para cima de você Puxa a faca Te ferra todinho Quatro facadas aqui Quatro cortes Você não consegue se curar mais não, mano E agora, mano? Cadê a mochila? Ontem mesmo na live Eu... Os pelados me pararam Os caras de arma me pararam Eu, pelado Começaram a conversar comigo Do nada um me atirou, mano Eu estava sem nada Eles bem armados Full loot Até de guia o cara estava Perdoa o apelado não, mano Quem tem dó é piano Já falei Só falta pá Achando essa pá Estou feito Mas um codlock Eu não tenho espaço, mano Tá, osso, cara Item de construção é muito difícil Eu não quero ir na treida, né? A treida está cheia de camper Você não pode mais vacilar não Ah, cara Se não tiver um azar também De passar no lugar que tem Camper Você está morto Ah, achei Até que enfim Até que enfim Capa de metal Ó só Tá vendo? Ele tomou uma rajada, cara Ele vem andando normal, ó Nem sangrando, tá Nossa, o cara caiu Parecia um pacote de cocô Vocês viram aí, mano? Eu vou colocar agora O portão aqui desse lado Pra ficar mais difícil ainda Porque Com o portão, mano Você não pode quebrar com a marreta Você quebra as paredes Mas o frame Que é essa estrutura Que eu vou fazer agora Esse aqui você não quebra com a marreta não Só com um explosivo Aí, ó Pronto Eu construí só mais um Um frame em cima E fechar E construir a parte de baixo Do outro lado aqui Pra ficar Totalmente seguro, mano Eu tenho mais Duas storage boxes Eu achei mais um ali Quando eu terminar De aprontar esse aqui Eu vou trazer pra cá E deixar mais ou menos organizado, cara Tinha metal lá na cidade Mas trazer pra cá Ia demorar demais, entendeu? Não ia valer a pena Mas o metal aqui Ia proteger bastante Pronto, falta construir só essa parte aqui em cima Não dá pra passar aqui Eu tô cismado, cara Com esse buraco que ficou entre um portão e outro Mas eu sei o que eu vou fazer Vamos construir logo a parte de cima aqui Depois a gente resolve essa parte É, um prejuízo foi grande Mas aos poucos a gente vai Colocar tudo nos conformes, mano A base foi raidada duas vezes, cara Tem cabimento isso Dessa vez eles passaram Na minha base Passaram pelo portão Por isso que eu mudei a posição do portão E colocar Essa outra parte de cima aqui Vai evitar deles pularem, entendeu? Só se eles usarem C4 Se não tiver C4, filho Não vão fazer nada Vão só quebrar as portas Só quebrar Essas tábuas que estão aí fechando Mas o resto O frame continua Ah, cara Lembrei Não vai dar pra fazer a plataforma não Porque tá com um portão Eu não quero desmanchar esse portão, não Ah, não Pera aí Agora vai Ah, nem acredito, mano Demorou, mas valeu a pena Agora eu tô preocupado com uma coisa Esse vão que ficou entre um portão e outro Eu tô preocupado Eu acho que eu vou ter que colocar Um tronco no meio deles dois Pra evitar que alguém passe por ali Sei lá, mano Tá muito largo Pega, desgraça Vamos armar logo a outra aqui Beleza Tudo certo Ah, agora ninguém passa mais não Agora é certeza Agora fechou Bonitamente Ah, caramba Agora sim, cara Tava preocupado, mano Deixasse aquele espaço ali Alguém entra Você ia ficar com muita raiva Trabalhando da desgraça desse aqui Pra montar isso E o pior que eu tô fazendo Depois da live, galera Já tá amanhecendo aqui Na minha casa Tem noção do trabalho Que foi pra montar isso aqui Eu não quis fazer em live Porque, você sabe, né Sempre tem alguém que vem Tá lá aqui Aí ferra E o que é que eu vou falar agora que eu não sei? Ah, mano, eu vou dar uma combina pra esse cara Esse é um mendigo Você pode até olhar pra mim Eu estou estando por perto da sua porta Tô fresco, não tem nada a esconder Tá pelado Acho que ele nasceu agora Não tô com vontade de matar esse maluco, não O que é o nome? Não tem de bosta nenhuma Mano, ele quer O cara se... Pera aí, cara Isso é um mendigo Deve... Deve tá se cagando Depois que eu vou matar ele O que é? Ela fez um coraçãozinho Eu dei um bacon táctico pra ele Sim Sim Ai, carniça Vai embora daqui Vixe, o cara tá com fome, ó É mendigo, eu tô falando pra vocês? Ah, mano, eu vou deslogar Trabalho duro do cacete, ó Vai-te embora, carniça Goodbye Ele não entendeu nada, mano É, povo Trabalho cumprido Vou dormir agora Beijo pra vocês Fui! 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 Tchau.